Como saber se você tem direito ao saque das contas inativas do FGTS em poucos minutos? Para descobrir se o trabalhador tem algum valor a receber, é fácil e rápido pela internet. Basta acessar o site www.caixa.gov.br barra contas inativas e em seguida digitar o seu CPF e data de nascimento. Se o trabalhador não tiver nada a receber, essa mensagem aparecerá na tela. Se tiver algum valor para sacar, outros dados terão que ser preenchidos, como o PIS ou título de eleitor, além de criar uma senha, e em poucos minutos o trabalhador fica sabendo o valor a receber.